E aí meus docinhos de abóbora, tudo bem com vocês? Hoje estamos lindas e maravilhosas com um lookzinho de pijama, porque eu queria nos fazer... Vamos no shopping. Vamos fazer compras de pijama e a gente vai ver a reação das pessoas. Então, bora lá. Lembrando que eu tô indo no shopping da minha cidade e todo mundo aqui me conhece. Olha que lindo. De 0 a 10. Quanto vocês gostaram do meu pijaminhas? Eu achei ele muito lindo, eu ganhei ele esses dias. Gente, a gente chegou agora no shopping e tá muito cheio. Não tinha lugar nem direito pra parar o carro. Ok. Tô com uma boquinha de vergonha, porque aqui, tipo assim... Eu vim indo no shopping da minha cidade. Toquinha da minha mãe. Ok, a gente vai tomar sorvete primeiro. A gente vai tomar sorvete e vamos dar uma voltinha. Tá, tá, ficou muito bonitinho. Ó, meu pai tá aqui também. Ele não tá de pijama, porque não tem coragem de colocar. Sem pijama. O povo tá olhando pra gente, tipo assim, ó. Oi. Eu tô tentando gravar de invagarzinho, assim, sabe pra mim ver? Eu comprei um milkshake. Eu gravei TikTok. E as pessoas tão me olhando assim, bem... Sei, retardada. Mas enfim. Aqui não tem mais muito o que fazer, porque o shopping é pequeno. Mas... Vou dar mais uma volta. Tá muito cheio. Encontrei umas seguidoras aqui no shopping. E elas que vão finalizar o vídeo pra gente. Então é isso. Olha, eu gostei de vídeo de pijama pro shopping. Você gostou? Nossa, muito confortável. Mano, muito gostoso, de verdade. Imagine ir pro cinema. Vamos comprar pipoca? Vamos. Vamos. Gente, que delícia. Eu vou ir pro cinema de pijama. Vai ser muito gostoso. Ok, eu não sei se vai precisar. O que tem? Oi, gente. O que eu sei fazer? O que eu sei fazer? O que eu sei fazer? O que é isso? Oi, gente. Se inscreve no canal e deixe seu like. É isso. Comenta se vocês quiserem mais vídeos assim. Tchau.